Já de volta com Manhã da Piedade nesta segunda-feira, vamos continuar falando de saúde, né? Pois é, a nossa saúde como um todo deve ser preservada. Falamos muito sobre isso aqui no programa, né? Não adianta cuidar de mais de uma determinada parte do nosso corpo e deixar outras de lado, simplesmente, né? Nesse cuidado aí que eu estou falando, entra saúde bucal. Pois é, gente, os cuidados com a higiene da nossa boca e também com os nossos dentes são cuidados essenciais, viu? Agora, o que muita gente não sabe é que, assim como outras partes do corpo, os dentes também envelhecem, viu? Isso mesmo. E chegar aos 60 anos ou mais com dentes saudáveis e bonitos é um desafio para todas as pessoas, né? Então, para a gente conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no programa a Regina Bregalda, que é cirurgiã dentista e especialista em implantodontia. Ela é também especialista em estética orofacial. Bom dia, Regina. Bem-vinda. Bom dia, Círia. Tudo jóia? Tudo ótimo. Pois é, dentes envelhecem sim, né? Envelhecem junto com a gente. A gente vai indo e eles vão indo junto. Pois é, assim como a gente cuida da pele, do cabelo, enfim, é possível a gente evitar alguns problemas futuros e cuidar dos nossos dentes em todas as fases da vida? Evitar problemas futuros, eu falo? Sim, sim. A saúde oral, ela tem que ser cuidada. A gente tem que, né, preconiza-se ao dentista de 6 em 6 meses para que a gente consiga diagnosticar algum problema precoce. E curá-lo antes que venha a ser um problema maior, né? O envelhecimento do dente, ele está ocorrendo agora de forma precoce, eu acho que muito por causa do estresse que a gente vive hoje. O estresse também interfere, então, na saúde do dente? Sim, sim. O envelhecimento do dente a gente vai ver, né, vai ser visível para a gente como? Como desgaste, amarelamento de dente, então, assim, o que leva ao uso de cigarro, o que leva ao uso de bebidas alcoólicas, que levam ao amarelamento maior do dente. Um bruxismo, uma parafunção que desgasta mais o dente. O uso de uma alimentação não muito legal, que vai causar um problema de estômago, que vai deixar a boca ácida e vai levar a um desgaste maior de dente. Então, o estresse, esse nosso modo de vida hoje, ele está levando a um envelhecimento precoce do dente. Então, por isso essa necessidade tão importante de, a cada seis meses, procurar um especialista para fazer uma análise aí de como está a situação da nossa saúde bucal, né? Sim, e poder sanar isso antes, né? Olha, seu dente está assim por causa disso, porque muitas vezes a pessoa não tem essa noção. Não tem. Você falou de um problema, às vezes está com um problema estomacal, a pessoa vai cuidar, vai tratar daqueles problemas que estão incomodando, aquela dor, aquela azia, enfim. Mas a pessoa não pensa que pode ter como consequência ali um problema na saúde bucal, né? Exatamente. Então, é necessário o profissional para que a pessoa esteja ciente disso e que possa tratar isso também, né? A saúde bucal. Alimentação. A nossa alimentação interfere muito na saúde dos nossos dentes, doutora? Sim, o dente é cálcio, tem muito cálcio. Então, quando a gente tem uma alimentação muito ácida, né? Com isotônicos, que hoje em dia é muito usado, todo mundo fazendo muito exercício físico, com o próprio problema estomacal, que gera um refluxo, os energéticos, tudo isso, Coca-Cola, tudo isso leva a um desgaste do dente. Tudo que é ácido vai levar a um desgaste maior desse dente. E muitas vezes a remineralização, a volta ao que era antes, é mais difícil. Então, sim, a alimentação vai interferir diretamente na saúde do dente, no envelhecimento, está tudo ligado. Está tudo ligado, né? E medicamentos? Pessoas que tomam muitos medicamentos também, eles podem interferir também? Sim, alguns tipos de medicamento, inclusive, levam a parafunção. O que é isso? É o bruxismo, é o ranger dente, é o apertar. Alguns medicamentos, principalmente para criança, tem algum tipo de açúcar, alguma coisa assim, que leva a uma possibilidade de cárie, né? Mas também tem esse caso desses medicamentos que levam a essa parafunção. Arranjei, aí vai dar um desgaste de dente, pode dar, inclusive, disfunção de articulação, dor de cabeça, tudo atrelado ao uso desse medicamento. Então, pode ser vários problemas que vão desencadeando aí se não for tratado ali no início. Aquele probleminha pode virar um problemão. Isso. Eu falo assim, a gente tem que começar a ver a boca como parte do organismo, né? Do resto do corpo, porque a gente trata o corpo e separado a gente trata a boca. O que acontece no corpo influencia na boca e o que acontece na boca está influenciando no resto do corpo também. É, não está separado, é tudo interligado, né? Exatamente. A gente só não tem essa perspectiva, essa noção, né? Então, quando a gente leva para esse lado, gente, é saúde também, o dente faz parte da saúde, a gente começa a fazer um link do organismo da saúde com a boca. Agora, é possível chegar aí aos 60 anos ou mais com um sorriso bonito, com um sorriso saudável, doutora? Sim, é o esperado, né? A gente tem culturalmente, até eu acho que isso está mudando, graças a Deus, mas a gente acha que lá na frente é normal a pessoa não ter dentes. E não, uma pessoa que cuidou e que não teve um problema genético, um problema maior ao longo da vida, mas uma pessoa que cuidou vai chegar lá nos 70, 80 anos com dente, né? Pode haver uma ou outra perda que a gente tem que repor para que não haja outras perdas relacionadas a essa única perda. Mas é, o que a gente espera é que a pessoa chegue lá na frente, eu brinco, podendo comer churrasco, né? Não só ficando dependente de sopa, podendo comer churrasco, podendo comer o que ela quer. Porque o dente é normal que ele esteja ali, o normal é isso, é chegar lá na frente com eles em boca. Desde que tomemos os devidos cuidados, né? Exatamente. E sempre que surgir um problema, procurar um especialista, seguir corretamente toda aquela orientação ali também. Exatamente, exatamente. É cuidar da saúde mesmo. Uma vez que você cuida da saúde da boca, o seu dente vai chegar saudável lá na frente. Agora, uma questão que a gente fala sempre, sempre, mas que eu acredito que é muito importante, é a higienização. Higienização, saúde bucal também depende dessa higienização, né? Descovação bem feita, eu acredito, uso do fio dental, isso ainda traz, ainda é um problema também? Mais higienização bucal? Sim, sim, às vezes a pessoa não tem o hábito, né? Ou às vezes tem o hábito, mas faz errado. Alguma técnicazinha ali está errada e pode ser aprimorada. Mas sim, escova de dente, pasta de dente e fio dental são primordiais para a saúde bucal, né? Porque é onde a gente come, é onde ficam detritos mesmo. E se aquilo, né? Se aquele detrito ficar ali, torna o meio bucal ácido, o que leva à descalcificação, à cárie, ou uma inflamação na gengiva que leva à perda óssea. Então, sim, tudo, 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 princípiozinho de tudo passa pela higienização bucal. E tem que começar cedo, desde criança, né, doutora? Sim, porque aí cria-se o hábito, né? Eu vejo muitos pacientes falando, ah, minha filha vai para o banho com a escova de dente. Gente, deixa brincar com a escova de dente. Está pegando gosto, né? Exatamente, porque aquilo fica normal para a criança. Ela ter uma escova de dente, ela fazer uso da escova de dente, passa a ser o hábito diário dela. Então, ótimo, deixa brincar com a escova. Doutora, aparelho dentário, muitas pessoas usam até mais de uma vez, dependendo, né? Conheço pessoas que já usaram três vezes aí. Isso pode ser um indicativo que lá mais tarde, depois de 60, 70 anos, a pessoa pode ter algum tipo de problema aí, causado pelo uso excessivo do aparelho? O uso excessivo do aparelho, ele pode levar a uma retração gengival, ele pode levar a uma lesão que a gente chama de lesão de abifração, que é uma lesãozinha lá na raiz, pertinho da gengiva, forma-se uma cavidadezinha e começa a ter sensibilidade. Então, sim, tem que ser o uso de um aparelho controlado por um especialista, por uma pessoa que sabe o que está sendo feito, mas ao mesmo tempo, o aparelho é um mecanismo excepcional na saúde bucal hoje em dia. E é essencial em muitos casos, né? É essencial, porque muitas vezes uma má oclusão, um mau encaixe da arcada superior na arcada inferior pode igualmente levar à perda de dentes. Então, a gente tem que sim cuidar. O aparelho é um ótimo mecanismo, ele é necessário em muitos casos, só tem que ter o cuidado necessário, o cuidado certinho para usá-lo. Agora, a pergunta de um telespectador, não é isso, Verônica? Tem um telespectador que gostaria de saber, Bairro João Pinheiro, né? Um abraço para você, Carlos Alberto, obrigada pela participação. Ele quer saber se os dentes definitivos, né? Depois que caem ali os dentes de leite, aí vem os dentes definitivos. É normal que em algum momento da vida esses dentes caiam também ou a ideia é que eles fiquem ali para sempre na nossa boca? A ideia é que eles fiquem para sempre. É igual eu falei, pode existir alguma força maior, algum problema genético de gengiva, mas se for direitinho no dentista, se tiver os cuidados necessários, o objetivo é que se chegue aos 80 anos com os dentes em boca, todos eles. O esperado não é que se percam os dentes ao longo da vida. E aí, no caso da pessoa acontecer algum problema, não teve jeito, ela perdeu um dente. Hoje a tecnologia está muito avançada para isso também, né? Nós temos muitas alternativas de próteses, enfim, ou várias possibilidades, né? Sim, sim. Hoje, para a perda de um dente, a gente tem pelo menos três alternativas, que seria primeiro o ROT, tem a ponte fixa, que é apoiada nos dois dentes do lado, e tem o implante, que seria o que a gente tem de uma melhor réplica possível, que a gente tem hoje de um dente, é o implante. Então, para a perda de um dente, a gente tem várias possibilidades. Assim como a perda de mais dentes, ou a perda de uma boca inteira, a gente tem mais de uma possibilidade também. No mínimo, duas possibilidades a gente sempre vai ter. Então, é não deixar passar, né? É procurar se cuidar, é procurar cuidar, não deixar, uma vez que a gente perde um dente, se deixar passar muito tempo, há uma perda óssea naquela região, que pode levar à perda de dentes adjacentes dos dentes do lado. Então, é necessário que se olhe, que se busque, que cuide da boca para que se chegue lá na frente com uma boca saudável. Não é que não deixe para depois, porque às vezes, igual você disse, a pessoa perde um dente, às vezes esteticamente não tem como dando, ela não está sentindo falta, vai deixando, deixando. Enquanto for olhar, o problema pode ter aumentado ali nos outros dentes também, né? Com certeza, com certeza. Tá certo, então. Agradeço muito a sua vinda. Obrigada por participar conosco. Eu que agradeço. Pelas dicas, pelas orientações e até a próxima. Até, obrigada. E você aí de casa, continue conosco. O programa não acabou não, viu? Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, porque já já tem a reflexão do nosso arcebispo Dom Valmô Oliveira de Azevedo. Tchau. 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 Obrigado.